Salve, salve galerinha, beleza? Aqui é o Thiago do canal Caidinto Games com mais um vídeo pra vocês aqui de GTA 5 Online, dessa vez trazendo uma curiosidade pra vocês aqui, talvez alguns saibam, outros não saibam mas quem já joga GTA há um bom tempo sabe que muitos dos veículos foram tirados, né, da loja principalmente aqui da Sulte Andres aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui antigamente a gente tinha uma gama de veículos bem maiores que a gente tem hoje aqui na Sulte Andres, na Legendar, enfim, muitos carros foram removidos das lojas, né, de veículos pra gente tá adquirindo quem tem hoje, sinta-se feliz e orgulhoso porque são veículos raros que tem no jogo bem se que na nova geração dá pra gente comprar o veículo do Amigo, né, no Evento Los Santos e pode estar comprando o veículo do Amigo, se for um veículo que não estiver mais aqui que você queira ter veja com um amigo seu se ele tem o veículo, assim você pode estar adquirindo o seu também, tá e eles tiraram muito carro, galera, tinha muito veículo aqui e eles diminuíram muito a gama de veículos do GTA pra você estar comprando, tá e aí o que eles fizeram, galera, eles adicionaram aqui na loja do Simeon aqui pra você poder fazer o test drive de alguns carros e até estar adquirindo alguns carros aqui, tá e dessa vez eles colocaram muitos carros que não estão mais na loja pra você comprar, tá se eu não me engano aqui, a maioria, a maioria não, acho que os 5 quilos, os 5 veículos estão aqui, ó os 4 carros que vocês estão vendo aqui e a moto são veículos que você não acha na loja mas pra comprar a hora que você quiser então toda vez que tem atualização no jogo, dá uma passadinha aqui na loja do Simeon pra você estar dando uma olhadinha e você adquirindo os seus carros aí, tá que nem a Lamborghini aqui, tem um celote ali também que tá ali na frente ali, ó muitos não tem esse aqui, pra quem não sabe esse carrinho aqui, ó ele tem uma... é o carro, a gente fala que é o carro de papelão, tá você pode modificar ele pra aparecer no... que é feito todo de papelão e é um veículo que eu não tenho, eu não tinha ele até então, galera mas a gente vai estar adquirindo ele aqui com vocês aqui em vez de test drive, eu não vou fazer nem test drive, eu já vou comprar direto todos os veículos que vocês estão vendo aqui eu vou comprar os 5 veículos, tá e vou colocar isso, então eu vou levar pra gente poder estar tunando eles, fazendo um vídeo tunando todos eles aqui deixando eles do nosso jeito, tá vamos estar adquirindo aqui os 5 veículos, galera vou comprar todos, tá é claro, você... ah, Thiago, você tem dinheiro pra comprar? sim, galera, tenho um pouquinho de dinheiro, por isso estou comprando eles todos aqui pra fazer parte da minha coleção e semanalmente vou estar vindo aqui na loja do Simeon pra estar fazendo isso pegar e... e adquirir os veículos que já saíram já pra ter na... na minha coleção de veículos, tá bom, aqui eu vou colocar onde? vou colocar na piscina, não vou colocar... não posso colocar isso aqui complexo, garalho, na sede deixa eu ver a moto na sede do moto público vou mandar a moto pra sede eu não lembro se eu tenho o Lamborghini mas na dúvida eu vou estar comprando ele se eu tiver depois depois eu me desfaço dou um jeitinho aqui e coloco algum outro carro por cima depois vamos comprar e colocar tudo na Boulevard lá já tem bastante espaço pra colocar os carros e vou fazer um vídeo tunando eles aí você deixa nos comentários qual deles você quer ver primeiro a gente tunando aqui no... no canal eu vou ver se eu consigo colocar na... na comunidade também deixa lá os 5 veículos aqui eu vou deixar tá, vou deixar esse aqui vou tirar um screenshot com cada um deles aqui e vou colocar lá pra vocês estarem votando qual é o primeiro pra gente poder tá tunando aqui no canal, fechou? galera, é um vídeo curtinho só pra mostrar pra vocês dar essa informação pra vocês que muitos podem não saber, tá ou não sabiam disso então esses veículos na maioria dos veículos que eles colocam aqui são veículos que a gente não tem mais acesso nas lojas pra comprar na hora que a gente quer tanto aqui eventos Los Santos também eles colocam mas mais aqui do que lá galera mais aqui do que lá, tá então fica aí essa dica pra você que tá iniciando no GTA agora começando agora em 2024 a jogar e não não tem alguns veículos esses veículos aqui aproveita esses veículos aqui eles são veículos que você não acha mais na loja com facilidade, beleza? então é isso galera o vídeo que eu tinha pra trazer pra vocês hoje era esse espero que vocês tenham curtido o vídeo se curtiu já sabe deixa aquele like compartilha que vocês vão ver suas redes sociais e ativa o sininho pra não perder nada do que vem aqui no canal beleza? eu vou ficando por aqui até nosso próximo vídeo valeu eu fui tchau 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 Obrigado.